É isso aí galera, tamo começando aqui o Kialo Jazz Program Man e tamo recebendo aqui o Caseiro, o grande cara que saca tudo de jazz aí. E aí, conta aí, o que que você sentiu quando você ouviu o Miles Davis tocando pela primeira vez? Ah, não conheço não. A universidade que tava na casa do Patrick Botolato, e nós já vim lá na casa de lá, que nós já ouviamos, né? Ah, rapaz, e o Luz Árvore, onde é que você, quando que você ouviu ele? Ah, desde pra mim, ele já pisa na lua, né? Se deu o primeiro passo na lua, foi a universidade que ele deu a sua nota. Que tava em 1960 e já teve a visão assim, e deu a pesada, né? Tá, então pra fechar, conta aí, qual que é o melhor instrumentista de jazz, o cara que você mais gosta, vai lá. O melhor instrumentista é de Camargo e Luciano, né? Que faz, vai ficar só sua bavaca assim, que vai ter um monte de setanismo, né?